Este ventilador da marca Britânia, 40 cm, mega turbo de coluna, com apenas 5 meses de uso, começou a travar o eixo. E hoje nós vamos abri-lo para que a gente veja o que aconteceu. Observem que este procedimento está sendo sem ferramentas, sem multímetro, sem material de trabalho, tudo bem? Eu não estou no meu local de gravação, por isso eu não posso mostrar a desmontagem. Observem aqui, todo desmontado já. Vejam que o motor está novo. Todo novo. E o eixo está travado. Quando o eixo começa a travar, se persistir em ligar ele, geralmente, na maioria dos casos, queima o fusível. Neste caso aqui, já queimou o fusível. Tudo bem, não está dando sinal de vida. Eu vou desmontar e depois eu retorno aqui com o vídeo. Observem aqui, que eu já desmontei o motor. Vejam aqui, a aranha do mancal traseiro. Não está partida. Que é uma observação para outros vídeos. Observem aqui, a aranha do mancal frontal. Não está trincada, não está partida. Eu pude observar aqui, que colocaram bastante graxa aqui. E não pode colocar graxa aqui, para lubrificar as buchas. Pode colocar graxa aqui sim, bem aqui, nessa engrenagem. Porém, aqui onde ficam as buchas, não pode, porque trava o eixo. Eu vou fazer uma limpeza aqui no eixo e nas buchas, para verificar se elas estão boas. Observem só, já fiz a limpeza aqui. E percebi aqui, que o eixo aqui na parte frontal, ainda está bom. Porém, aqui na parte traseira, está com ranhuras profundas. E eu vou precisar substituir tanto o eixo, como a bucha. Tudo bem? Porém, neste momento, eu não vou substituir, porque eu não estou no meu local de trabalho. E este serviço é provisório. Este problema de ranhura profunda acontece, devido a falta de lubrificação. Neste caso aqui, colocaram graxa aqui. E não estava lubrificando a bucha e o eixo aqui, na parte traseira. Então, precisa ser lubrificado com óleo lubrificante. De preferência, óleo para cá. O óleo 40, o óleo 30, o óleo 50 e outros. Observem aqui, já montei o motor. Porém, o fusível térmico pode ser que ele esteja queimado. E para eu identificar se é o fusível térmico, temos que abrir aqui e verificar qual é o fio linha. O fio linha sempre será o fio que está ligado em um dos fios aqui do cabo de força. No caso aqui, é o fio preto. Observem que os demais estão na chave, ó. Que é o vermelho, o amarelo, o branco e o marrom aqui, ó. Aqui, então, restou o preto e o azul. Então, este preto que vem lá do motor, ele é o linha. Então, vamos fazer um jumper neste fio preto que está aqui dentro em um dos fios do capacitor aqui, ó. Vamos ligar aqui e vamos verificar se é somente o fusível térmico que está rompido ou se a bobina está aberta, danificada, queimada. Então, vamos continuar. Observem só, vou colocar este pedaço de fio aqui para fazer uma ligação direta para testar. Aqui no fio preto, sai do motor lá para a chave e no fio preto do capacitor. Já liguei aqui, ó. Agora eu vou fazer o teste. Já liguei na energia elétrica. Agora aqui eu vou ligar aqui, ó. Observem que ele está funcionando. Isso quer dizer que era apenas o fusível térmico que estava queimado. Porém, também tem problema no eixo e na lubrificação que precisa ser resolvido aqui. Eixo bucha e o fusível térmico também que queimou. Esse foi apenas um teste sem instrumentos, somente para a gente identificar o que estava acontecendo no ventilador. Observem só, ele está funcionando aqui, ó. Ventilador funcionando aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.